Hum, oi gente, é sempre muito duro ver alguém partir, mas difícil ainda é quando essa pessoa que vai é uma pessoa conhecida e querida do público. Pois é, a atriz Inga Liberato, que ficou famosa no país inteiro por várias novelas e que fez Madeleine, na primeira versão de Pantanal na TV Manchete, perdeu o pai. O artista plástico e cineasta super querido e conhecido, Chico Liberato. Inga fez um lindo desabafo nas redes sociais. Amores, essa madrugada meu pai amado Chico Liberato fez a passagem, emoção que nunca tive antes, muitas lágrimas de gratidão por ser sua filha primogênita e o sentimento de que sua luz está mais forte que nunca dentro de mim. Há 48 horas, recebemos o chamado para vir a Salvador, nos despedir e ontem estávamos todos cinco filhos reunidos para esse fim, regido sempre por um dos protetores da família, o Senhor do Bom Fim. Vários famosos lamentaram a morte do Chico Liberato e claro, a gente do Bloco Social e você, estamos de luto. Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.